Na relação mãe-filho, a mãe é quem traz o bebê ao samsara. E todas as outras relações mantêm a pessoa no samsara. Porém, há uma relação que se distingue. Que é a relação entre o professor aluno, o guru-shishya. O guru-shishya sambanda. Sambanda quer dizer a relação. O guru-professor. O guru é aquele que leva a pessoa embora do samsara. É só isso que o guru faz. Não faz mais nada. Grenati, Upadishati, Itiguruhu. Aquilo que ensina. É o professor. Não ensina só Vedanta, não é? Como vocês veem, a Jonas oferece uma série de regras para vocês. Seguirem. E tudo isso tem um propósito. Então, o guru não é mais uma pessoa. Porque eles já não se vêem como uma pessoa. Ela é uma pessoa também. E é por isso que ele consegue libertar a pessoa do samsara. Então, é um evento raro aprender Vedanta com um professor tradicional. É muito punha-me. E que a vossa vida vos permitiu estar aqui? Há quem tenha filhos. Não é? Ontem ouvimos. Eu sou o bebê. A saudade. Talvez um pouco de sentimento de culpa. Abandonei-me, bebê, não é? Mas, se essa mãe se nutrir com Vedanta, ela mesma pode, no futuro, nutrir a criança com Vedanta. Já viram? Então, não é uma fuga. É um crescer. Estar aqui é um crescer. Tá? E eu ontem disse que aquilo que nos une são as nossas dificuldades. Todos temos dificuldades. Até uma formiga tem dificuldades. Aliás, uma formiga tem muitas dificuldades. Às vezes vemos as formiguinhas, não é? Com aquela folha. Meu Deus. Nem se vê. Só se vê a folha a mexer, não é? Puxa. Porque como é que a folha está sozinha? Depois lá se vê umas perninhas pretas por baixo. Qualquer ser vivo tem dificuldades. Lá no visto a... No centro do Jonas, como é? Visto a... Visto a Vidiar. Tem lá uma árvore muito bonita que está... Tem uma praga. Tem plantas a crescer à volta. Que tiram a vitalidade dela. Então, por mais majestoso que seja o ser, uma árvore é majestosa. Há árvores que vivem mil anos, as secóias, que existem lá na América. Passam carros por baixo. Vocês sabiam disso? Existem árvores, não é? Majestosa. Tem dificuldades. Cristina teve dificuldades. Cristo teve dificuldades. Rahama teve dificuldades. Todos nós temos dificuldades. As dificuldades são um sintoma. São um sintoma de alguma coisa. Quando a pessoa apanha um resfriado, não é? Fica com dor de cabeça. É um sintoma. É uma dificuldade. E essas dificuldades, que são comuns, estamos unidos por elas. Elas manifestam-se de formas diferentes. O mesmo sintoma, que é uma dificuldade inerente a todos nós, manifesta-se em cada um de nós, diferentemente. Porque cada um tem as suas idiosincrasias, as suas peculiaridades. E, consoante a fase da vida, adolescência, adulto, essas dificuldades vão se manifestando também de formas diferentes. E não só ao longo da vida. Às vezes a pessoa tem dificuldades enquanto companheiro. Enquanto aluno. Enquanto filho. Mas enquanto profissional não tem. Está tudo bem. Ganha bem. Gosta do que faz, não é? E o Vedanta começa primeiro por olhar para essa dificuldade. Exatamente como quando a pessoa está doente e vai ao médico. O médico, a primeira coisa que faz é o diagnóstico. Correto? Mas dói aonde? Pergunta. Como é alguma coisa que lhe fez mal e tenta rastrear, não é? Tenta ver. Perante o sintoma, perante a dificuldade, o médico quer chegar à origem do problema. E para isso tem que diagnosticar. O primeiro passo no Vedanta é reparar que há um problema fundamental que une todos. não só é fundamental o problema, ele é universal, ele é intemporal. Fundamental, universal e temporal. é fundamental porque diz respeito à pessoa fundamental que existe em cada um de nós e que é desconhecida. ou é parcialmente conhecida. É universal porque aqui no Brasil as pessoas têm esse problema. em África têm esse problema, em Portugal têm esse problema, nem em Índia têm esse problema. Na Lua, se forem para lá, os astronautas, ou estudam o Vedanta ou têm esse problema. Qualquer galáxia distante, e existirão certamente muitas, onde haja vida humana com livre arbítrio, ou sem ser humana, mas com livre arbítrio, como nós temos, vai haver o problema. Então é universal o problema. Não tem fronteiras. .